Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma grande satisfação para nós estar aqui hoje Vim apresentar para vocês mais um vídeo, só que hoje, um vídeo diferente, né meu bem? Com certeza! Hoje a gente está querendo falar um pouquinho sobre o distante, é isso mesmo? Hoje meus amores, vocês sabem que eu adoro muito fazer um bolo, só que hoje eu tenho um bolo aqui que eu fiz para o cafezinho da tarde Porém, eu ofereço a todos vocês papais, meu bolinho, um bolo simples de farinha de trigo, depois eu vou estar ensinando a fazer É uma sininha, olha que delícia, tá bom? Eu quero estar oferecendo este bolo a todos os papais do mundo, só mais de vocês, meu bem Exatamente, né? É o que eu também desejo, né? É, e a mensagem que eu quero estar deixando hoje, um feliz dia dos pais a todos os papais deste mundo, tá bom? E um feliz dia dos pais para as mamães que cuidam dos seus filhos sem a presença do pai, do pai dos filhos delas Que faz o papel de mãe e pai, minha linda, ó Beijo, parabéns, tá bom? E que Deus venha abençoar todo dia, porque todo dia é dia dos pais, não só hoje Porém, existe uma data, né? Que é a de hoje Exatamente Para o dia dos pais, né? Que é hoje Mas, gente, o dia dos pais é todo dia, né? Nós, filhos, temos que manter presença na vida dos nossos pais todos os dias Eu não tenho mais o meu pai, já faz uns 20 anos que meu pai morreu Então, ô Silvana, você chora, ô, dia de hoje? Não, não, não choro mais Chorava, eu chorava muito no dia de hoje Mas agora, quando ele morreu eu já era mais nova, né? Eu tinha uns 20 e poucos anos Agora, depois dos 40, já me amadureci mais E subentender o que é realmente a perda de um pai ou outro É uma coisa que acontece, né? Na jornada da nossa vida Então, eu aprendi a lidar com isso, né? Com a perda do meu pai Hoje eu não choro, mas eu tenho lembranças boas vividas com o meu pai Exatamente Eu também, pessoal, quero desejar para todos os pais, né? Os pais mais novos, os pais mais velhos, né? Que são pais recentemente Igual eu tenho dois filhos, né? Que são pais recentemente Dois mais recentes, né? Mas os meus filhos, praticamente, quase que todos já são pais, né? E assim, desejo de coração um dia muito abençoado Para cada um dos pais deste mundo Não só do Brasil, mas do mundo inteiro Tá? Você que está fora do Brasil, você vai estar vendo esse vídeo Feliz dia dos pais para você É igual a minha esposa já falou Assim, dia dos pais São todos os dias Sabe o que eu fico lembrando? Eu fico lembrando da minha mãe Eu que, assim, conheci muito pouco do meu pai Sabe? Assim, meu pai adoeceu Eu estava bem pequeno Bem pequeno E já tem 40 anos, né? 42 anos que meu pai morreu E, assim, eu não convivi muito tempo com o meu pai Sabe? Eu tenho muito poucas lembranças dele Mas eu lembro que ela adoeceu morrendo com 48 anos E a minha mãe, né? Mãe de novos filhos Vocês podem ver a história do vovó Geraldo, minha mãe Ela teve que cuidar de nós todos Tinha criança de 3 anos E a gente teve que sair para o mato Para trabalhar Sofrendo Passando dificuldades com as coisas Mas o nosso Deus Nunca deixou faltar O pão na nossa mesa Graças a Deus, né? Então, assim, quero desejar também Para os meus filhos, né? Que estão me ouvindo, né? Os que não puderam vir aqui em casa Os que não puderam me ligar Tá? Feliz dia dos pais para vocês, meu filho Tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês Tá? Essa é a nossa mensagem E aí, como eu estava falando da minha mãe, né? A minha mãe foi muito guerreira Minha mãe Beijo para a senhora, tá? Só foi pai e mãe na minha vida Me educou Para ser o que eu sou hoje Graças a Deus Tá? Que Deus Deixou a senhora na minha vida Para me ensinar Como é as coisas deste mundo Então, assim Fico muito grato a Deus, pessoal Tá? Você que é filho Que tem seu pai Você que não foi lá visitar ele Vai lá visitar seu pai Às vezes você está pensando Que é só esse dia de hoje Que é dia dos pais Negativo Vai lá visitar seu pai Enquanto é tempo Tá? Vai lá dar um abraço nele Fala para ele Fala para ele Papai, eu te amo Eu te amo Eu te amo Tá? Vai ser muito importante Isso é melhor do que qualquer presente Sabe? Eu fico assim E eu me emociono Eu me emociono muito E tem muita mamãe com essa pandemia Que o mundo inteiro Em geral o mundo Perderam muito Muitos pais Morreram muito pais Deixaram crianças Os órfãos Eu até já vi no jornal Então é muito triste Né gente? No teu pai Exatamente Tá mais criança Todas as crianças Que estão sendo Que perderam seus pais Essa maldita doença Que perderam Estão passando dificuldade Eu tenho certeza Que as mães Que ficaram sem marido Né? E os filhos Que ficaram sem pais Passando dificuldade Pessoal Quem estiver perto aí Dá uma ajuda Dá um apoio Tá? Igual eu estava falando Você que é filho Visite seu pai Tá? E é só hoje Não Amanhã Depois da manhã O dia que você puder Eu vou parar Eu estou aqui Liga para ele Fala para ele Você ama ele É Tá? Tá certo? Esse fica aí Meu recado para vocês Porque quando a gente Fala de pai A gente A gente se emociona muito Porque a gente tem Muitos filhos Não é bem? Hoje eu fui abraçado Né? Pelos meus filhos Né? Tem alguns Que não me ligaram ainda Né? Veio presente Veio presente Né? Mas assim Tem alguns Que ainda não me ligaram Que devem ligar para nós Mais tarde Mas assim Tá? Não esqueça do seu pai Tá? Ele é uma figura Muito importante Na sua vida Tá? Assim como Nosso papai de céu Quisela Por cada um de nós E não tem deixado O pão faltar Na sua mesa Um ano inteiro Tá? Faça conta do seu pai Liga para ele Ou então vá lá Dá um abraço Dá um abraço Forte e fale E fale que você amém Tá certo? E fica o meu abraço Para cada um de vocês Né? Essa é a nossa mensagem Assim Porque a gente Já tomou um café Aí a minha esposa Falou assim Vamos gravar uma mensagem E dos pais Um grande abraço Um grande abraço Para todos vocês Tá? Vocês papais Que estão nossos fritos Vocês papais E mamães Que não são nossos fritos Um grande abraço Para vocês Tá? E que vocês Que Deus possa Suprir a mesa De cada um de vocês Não só de Né? De comida Mas também de saúde Para cada um de vocês Tá? Nosso abraço Para cada um de vocês Um grande abraço De coração A gente ama Todos vocês Tá certo? Vem fazer parte Do nosso canal Se inscrevam No nosso canal Tem muito conteúdo Bacana Para vocês Tá? Conteúdos interessantes Tá bom? Vocês já fazem parte Aqui da nossa família E moram no nosso coração Tá bem? Grande abraço Se não se inscreveu Se inscreve Ativa o sininho Isso Para quando a gente Fazer novos vídeos Né? Chegar até você Isso mesmo Tá bom? Aí gente Lá vai o meu beijo Meu abraço Que todos com Deus Isso Um feliz dia dos pais Para todos os papais E mamães Que são papais E que Deus possa Estar abençoando Cada um de vocês Tá bom? E nós também A gente espera vocês Amanhã No próximo vídeo No próximo vídeo Pessoal Grande abraço Para vocês Um feliz dia dos pais Para todos vocês Tá bom? Até mais Pessoal Grande abraço Tchau 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 Tchau